Mas a gente chega lá, vamos só esperar, ter paciência para tudo isso passar com a graça de papai do céu. E aí gente, como é que tá ficando nosso som? Fala aí, podemos voltar a esse porrozinho gostoso. E agora, quando der, é só dizer. Pronto! Isso é normal, gente, em toda boa família, né? Aqueles imprevistos sempre ocorrem, mas vamos lá. Bora voltar para essa noite gostosa de shot e de forró, né? Eu tava dizendo aqui, enquanto a gente tava com esse probleminha técnico, que período bom, que período gostoso é esse, né? De um forrozinho, de um agarradozinho ali, dois pra lá, dois pra cá. Mas logo, logo isso vai passar e a gente vai tá todo mundo aqui junto de novo, reunido, dando aquele abraço gostoso, né? Tudo é no tempo de papai do céu, mas enfim, bora voltar pra isso aqui. Como eu tava dizendo, eu queria dar aquele abraço, aquele alô aos nossos colegas, professores que tão lá em casa, né? Tão prestigiando essa noite gostosa aqui de forró, com esses arrochados daqui, que tão aqui. Nossos ex-alunos, Matheus e Deiglis, que estão aqui. Isso mesmo, né? Pronto, é isso aí. Como eu tava dizendo, professora Silvana, que está aqui. Nosso professor Júlio, também veio prestigiar. E ele tá dizendo aqui, ó, eu quero ir aí, ver, eu quero ir aí, dar um alô. Se aperreio, não, professor Júlio, já, já o senhor sobe aqui e dá aquele alô, aquele abraço. Bacana, o pessoal que tá aí em casa. Professora Silvana tá ali, olha, se comendo pra querer vir falar aqui, né? Dá aquele alô bacana. A gente só não pode dançar, Silvana, né? O momento agora, infelizmente, não pode, mas vai chegar, logo, logo. Mas vamos embora de forró? Bora sim, bora de forró? O que é que a gente tem? Pera aí, professor Júlio, pera aí que o senhor já vem, viu? Pera aí. É isso, vamos embora de forró, menino? Ô, Lopezzi. Arrocha um nó, sanfoneiro. Eu fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais novo Até pra gente amar Fiz também algo pra gente cuidar Uma criança pra gente adorar Tudo no seu corpo E você não gosta mais de mim Vem dizendo que não soube dar amor Eu sei que a vida é mesmo assim Cada um é de um barco sofredor Meu baian Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baian Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Eu fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais novo Até pra gente amar Fiz também algo pra gente Uma criança pra gente adorar Tudo no seu corpo Tudo no seu corpo E você não gosta mais de mim Nem dizendo que não soube dar amor É mesmo assim Cada um é de um barco sofredor Meu baian Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baian Coração Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Fim 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto